É ruim é te segurar, né? Nós aqui na calada da noite, tem até a música tocando, né? Tem direito da altura, ó. É que quiser... Dá pra reuar o M9 lá na frente, ó. Dá uma o M9 ali na frente. Isso aí é o farol do carro. É ruim de deixar ela sem tremer, né? É ruim de deixar ela sem tremer. Os tempos... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tavam botando fogo ali, o fogo tá... Tavam botando fogo ali, o fogo tava amarrado com os pés de pau, ó. Ali, de lado ali dos tri, não sei se é pra amarrar. Entrada a salgadeira. Tavam botar fogo ali, o fogo tava passando naquele pé de pau lá da... da casa lá do... da casa lá do... Estatu, né, que chama. Tá amarrado com aquela mangueira lá. Amarrado com as porra lá. Tá amarrado com as carnaú, ó. Fogão alto medão, viu? Ixi, tá bem iluminada. Fum massa, né? Tá amarrado com as carnaú. Ele tá queimando, ele tá queimando. Fum massa na pista, um perigo ali, ó. Tá amarrado com as carnaú. 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 Passando aqui pelo Engenho de pavo Dizem que encontraram um cara morto ali, foi? Foi Na cascada de Domandá, perto da lagoa Foi a lagoa Pegando a iguaba O carro tá lá dizendo aí, que a mulher passou dizendo lá Baixa escuro aqui ó Mas fica uma fila do vídeo, só a escuridão A lagoa aqui ó Desse lado Baixa o aplicativo da Sherry e ganha 10 reais de desconto Fazendo o aplicativo lá, pra baixar o aplicativo pra ganhar 10 reais de desconto Baixa aí, ganha 10 reais na primeira Primeiro abastecimento e 10 na segunda Mas tem que fazer um cadastro ainda Rapaz, isso nunca passa nesse posto da Sherry É aquele ali que o pai sempre vai abastecendo ali Por trás da senha, nesse Olha o breu aí ó, a parte mais escura aqui ó Terrorizante aqui Eu acho mais churro, pra pegar no vídeo Vai pegar no vídeo aí, mas não ganha nada Olha só o breu aí Vai ficar massa, não ganha nada Vai ficar legalzinho no vídeo Olha só as faixas amarelas aqui ó, a luz tá refletindo Olha só as faixinhas amarelas Dá uns 5 minutos aí né 5 minutos de vídeo assim Olha o roteador relato de casa Rá era, ó Queimou Ó E aí? Tá sem garrafia? Nossa Ah, pelo menos sem wifi não tem não Mas se tirar o cabo de rede e botar direto no computador pega Olha o roteador do roteador Pelo roteador da Beste E aí? Não, vamos passar de tarde Mas agora mais aí Aí eu fui abrir o e-mail Aí tinha mensagem do bonito lá Não, não Não processamos seu pagamento Porque já está atrasado um dia Aí já estamos botando o pão na cola Porque já está atrasado Um canto Se pegar o cabo ré que der Se ligar no computador tem internet Por causa da mãe Os outros campeões Deu para rogar o Free Fire hoje Vai ter outro personagem no Free Fire Tal de Miguel Não sei qual é A habilidade especial dele Pode ser alguma coisa Não me lembro direitão Se que botaram lá Vai ter um novo personagem em breve E a Copa de Brasil do Free Fire Vai ser em Outubro Não se inscrever Não se inscrever na mão No radice da descrição Quando era Vai falar que é dia Rateador bateu a volta Ah esse aqui é Shell também Olha aí pai Esse aqui também é Shell A mãe falou lá da gasolina que nós ganhamos de graça lá no posto da ponte A mulher já queria sair para fora mesmo Que agora não é fumo lá na credí lá no caixa eletrônica Ela está mais lá não Não está lá para fora Bora Ela queria sair para fora mesmo Gasolina de graça para o pessoal lá É porque quando nós vamos fazer o abate no final do dia está faltando o dinheiro É Para ver como ela nem queria o dinheiro Ela veio com a charre Aí ela tinha pegado a charre de mim Aí entregou a mãe Aí saiu Só fez dar a charre para a mãe e saiu logo da race Aí foi olhar para dentro Aí quando saiu de novo Pensando que ela ia lá pegar o dinheiro Ela foi atender o outro carro Então se embora daqui Está mais lá na mulher lá Eu queria sair mesmo